É rapaziada, estamos aqui mais uma vez com o Almeida Sobernado. Não consegui gravar nada lá fora, é uma chuva da filha da... Bonatti está lá no Gol Sul, vai trazer imagens exclusivas lá do Gol Sul. E eu estou aqui no Gol Norte, vamos subir que ele já está quase começando o jogo. Infelizmente não consegui filmar nada lá porque a chuva é muito forte. Rapaziada, como você achou? Estou com o Jorge e com o Arthur aqui, sempre acompanhando a TV Vendora. Estamos juntos, estamos juntos, da hora. O canal top, o canal top. E o placar hoje? Não, 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 hoje 3x0. 3x0, e você Arthur? Bora brincadeira. Bora brincadeira, e o Arthur? Eu tenho saído. 3x3 também. 3x0. 3x0. É, Donati. E essa escalação aí, Donati? Gostou, não gostou? Tabata escalado aí no lugar de ringue. O que você achou aí, Donati? Fala pra mim aí, o que você achou? Olha, Batatinha, a escalação do Palmeiras hoje é surpreendente, né, cara? Tabata vai entrar como titular. Aquilo que a gente tem que falar na TV Alve Verde, né? Dar um jogo pro cara no time titular, vamos ver o que esperar dele num jogo grande. Eu acho que é uma possibilidade interessante aí da gente ver o Palmeiras com 2x6. Até naquela pegada, né? Replicando um pouco do que era a dupla Veiga e Scarpa. É o melhor do goleiro do Brasil vai ter gol. É o melhor do goleiro do Brasil vai ter gol. É o melhor do goleiro do Brasil vai ter gol. É o melhor do goleiro do Brasil vai ter gol. É o melhor do goleiro do Brasil vai ter gol. É o melhor do goleiro do Brasil vai ter gol. É o melhor do goleiro do Brasil vai ter gol. É o melhor do goleiro do Brasil vai ter gol. É o melhor do goleiro do Brasil vai ter gol. É o melhor do goleiro do Brasil vai ter gol. Música O rei, 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 o rei Música 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 Palmeiras Palmeiras classificada em Donati É isso aí cara É isso aí cara Não foi um jogo Não foi um jogo muito bom né Acho que Segundo tempo bem Bem cheio de marasmo aí Mas no geral Um jogo difícil como Ah peraí Peraí de novo Puxa Agora ele já tá ali Lindo Música 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 Música